Bom dia, o que você toma? Eu? Bem, na hora que eu acordo eu tomo um banho, depois eu tomo um ônibus pra ir pra escola. Desculpe, eu acho que não foi muito claro, eu quis perguntar o que você gostaria. O que eu gostaria? Ah, meu irmão, o que eu gostaria mesmo era de ganhar na Mega Sena. O que eu quero saber é, o que você vai beber agora? Ah, o que eu vou beber agora? Bom, depende, meu irmão, o que você tem? Bem, eu não sei bem o que eu tenho, eu ando meio cansado, estressado, com as dores no corpo.